Os queridos recebam a paz do Senhor, os queridos recebam a paz do Senhor, Ezequiel capítulo 47, Ezequiel capítulo 47, versos 11 e 12, para a glória de Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo, Ezequiel capítulo 47, versos 11 e 12, para a glória de Jesus. Enquanto você localiza o texto bíblico, sobrar com Deus, para a glória de Deus, que fez esse convite para estar aqui novamente, meu pastor, Deus abençoe, me sinta honrado de estar aqui nessa noite. Deus abençoe também o pastor, o novo pastor Marcelo, Deus abençoe, meu prazer, o pastor Silas, pastorzão, Deus abençoe, sempre um prazer, eu vejo o Senhor, um grande amigo, pastor Adrielis, meu grande amigo, companheiro, desde o início do meu ministério, o pastor Adrielis está nos ajudando, nos apoiando, Deus abençoe. E a todos, a minha esposa, que está aqui, meus abençoe, seja louvado para a minha esposa, meu irmão, está lá atrás, caderno, Samuel, estou vendo uma água, estou lá atrás, estou saindo, diga a glória de Deus, meu irmão, Deus seja louvado pela vida de todos. Ezequiel capítulo 47, versos 11 e 12, quantos acharam, diga a glória de Deus, está escrito, mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para, serão deixados para, e junto do ribeiro, a sua margem, de uma a outra banda, subirá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer, e não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto, e os seus meses produzirá novos frutos, porque a sua água sai do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Olha, você senta, por gentileza, olha, o irmão mais bonito que está do seu lado, dá um sorrisão para ele e para ela, e diga para ele, isso é muito bom de amor a Deus. Aleluia, Deus seja louvado. Queridos, redobre o máximo da sua atenção, estamos diante de um texto muito poderoso, estamos diante de um texto extraordinário, interessante que nós não estamos falando, nós não lemos acerca de qualquer pessoa, estamos falando sobre uma das maravilhosas e belas visões que o profeta Ezequiel teve. Interessante que Ezequiel é chamado de profeta das visões, Ezequiel é chamado de profeta das visões. Ezequiel, ele entra no ciclo, ele entra na categoria dos profetas maiores. Ele foi um dos profetas que mais teve visões no Antigo Testamento. Interessante que Ezequiel, ele profetizou junto com outros três grandes profetas. Ezequiel foi o contemporâneo de Daniel e de Jeremias. Daniel profetizou dentro da corte babilônica, Jeremias profetizou antes do exílio babilônico, E Ezequiel profetizou no meio do exílio babilônico. Interessante que Ezequiel, ele foi um dos profetas que teve mais visões, e que Deus manifestou e mostrou para ele a grandeza e a glória do seu trono. Se você ler o livro de Ezequiel, você não vai ver muito sobre a sua vida, nem sobre a sua história, redobre o máximo da sua atenção. Se você ler o livro de Ezequiel, você não vai ver muito sobre a sua vida, nem sobre a sua história, mas você vai ver que Ezequiel, ele teve uma visão. O seu capítulo 1 é extraordinário. Deus, no capítulo 1, ele mostra para Ezequiel o seu trono. O texto bíblico diz que Ezequiel vai ver o emanar, e em cima desse emanar, ele vai ver anjos. Ele vai ver o trono de Deus, e o trono de Deus tem rodas. E dentro dessas rodas, tem outras rodas que se movem. E no capítulo 1, Deus vai revelar para o profeta, que ele está no controle de todas as coisas. Eu vou dizer isso aí, isso é algo extraordinário. Deus mostra para ele rodas, e rodas dentro de outras rodas. Deus está falando para o profeta, que o trono dele se movimenta. Olha para alguém que está no seu lado e diga para ele, o trono de Deus se movimenta. O trono de Deus, pastor Marcelo, ele se movimenta. O trono de Deus não é um trono parado. Quando Deus revela, aparece Ezequiel, que o trono dele tem rodas. Deus está revelando para o profeta, que dependente da situação, o trono dele não para. Nada consegue parar. A manifestação da glória de Deus. E se você parar para ler, você vai entender que Ezequiel, ele foi levado na segunda viagem. Ou posso dizer, ele foi levado na segunda levada para Babilônia. Ezequiel, ele não é qualquer uma pessoa. A pessoa olha para mim, para você pegar a revelação e dar um grito de glória. Ezequiel não é qualquer uma pessoa. Na segunda levada, que ele foi levado para o exílio babilônico, Ezequiel foi levado por meio de artífus, de homem de muito dinheiro. Então, se você ler a história de Ezequiel, você vai entender que ele não era qualquer um profeta. Só que Deus tirou e levou ele para Babilônia para profetizar. E a primeira confirmação que Deus estava com ele, foi no rio Kebá. E quando ele vê essa visão do trono, do capítulo 1 até o capítulo 3, É Deus revelando para ele que ele está no controle de todas as coisas. Do capítulo 4 até o capítulo 22, olha para mim e para você da glória. Deus vai começar a falar para Ezequiel. Que ele estava com raiva, ele estava com mira do povo. Porque o povo estava traindo, o povo estava indolatrando a ordem de Deus. E Deus vai revelar muitas coisas para o profeta. Deus vai falar com o profeta através de parábola. E se você ler do capítulo 26 até o 30, Você vai ver que do capítulo 26 até o 30, Deus vai abençoar as nações que cercavam Israel. Mas Deus não falava nada sobre Israel. Olha para você da glória. Deus abençoava as nações que cercavam Israel e Judá. Mas não falava de Judá. Só que a partir do 30 até o 48, Você vai ver Deus voltando os seus olhos para Israel e para Judá. A Bíblia diz que Deus vai pegar o profeta. E vai levar ele em visão a um vale de ossos secos. E quando ele chega nesse vale de ossos secos, Deus vai fazer uma pergunta para o profeta. Deus vai fazer uma? Uma. Deus vai fazer uma? Uma. Podem esses ossos reviver. Deus faz uma pergunta para o profeta. Porque a primeira coisa que Deus queria fazer, pastor, Com a nação de Israel e com a nação de Judá, Era ressuscitar. A primeira coisa, o primeiro fundamento que Deus queria fazer, Era ressuscitar. Quem sabe alguém olhou para Israel e olhou para Judá para as rodrigas. E falou, nunca mais será bom antes. Nunca mais voltará a ser a mesma coisa. Quem sabe alguém olhou para Israel e olhou para Judá. E falou, já foi grande nações. Aleluia. Já prosperou. Já foi muito uma cidade muito boa. Só que agora está nesse estado de morte. Só que a pergunta de Deus aparece para o profeta. Esse irmão não está pegando, não. A pergunta de Deus aparece para o profeta. Podem esses ossos reviver. E eu vou forçar para esse irmão dar um grito de glória agora. Quem sabe alguém olhou para você e falou, nunca mais será como antes. Não será como antes. Esse irmão nunca mais vai ser como antes. Quem sabe você pregava e alguém falou, nunca mais vai pregar como antes. Quem sabe você cantava e pagou de cantar. Alguém olhou para você e falou, nunca mais vai cantar como antes. Quem sabe você era o obreiro, alguém apontou o dedo e falou, nunca mais vai exercer a função. Mas a pergunta de Deus é essa. Podem esses ossos reviver. Podem esses ossos. Não, esse irmão não está pegando, não. A pergunta de Deus é essa. Podem esses ossos reviver. E é interessante que Deus precisa que o profeta fala. Deus prefere que o profeta fala. Deus quer que saia da boca do profeta. Olha aqui para mim. Você sabe por que muitas coisas não aconteceram na vida de muita gente. É porque Deus está esperando apenas ele abrir a boca e confiar. E aí Deus vai fazer. Não, para alguém que está do seu lado. Fala para ele. A palavra de vitória já está na sua boca. Me ajuda para tomar salve. Sem você eu não prego. Sem você eu não prego. Olha para quem está do seu lado. Fala a palavra de vitória já está na sua boca. A gente está na conferência. Deus falou, pode dizer que eu esses ossos reviver. E ele fala, Senhor, tu sabes. Quando ele fala, tu sabes. Ele está dizendo, eu acredito. Mas basta o Senhor agir. Eu creio. Mas a palavra tem não, Senhor. Eu acredito. Mas a última resposta vem do salve. É para gritar. Olha para mim que está do seu lado. Diga para ele o negócio. Não vai ficar sério hoje. Fala com ele. Estou sentindo algo de Deus aqui. Estou sentindo algo de Deus aqui. Meu, no capítulo 37. Deus está mostrando para o profeta. Ele vai ressuscitar. Olha para mim. Ele vai ressuscitar Israel. E vai ressuscitar Jumar. Só que Deus vai mostrar a ele outra visão. E essa visão é poderosa, pastor. É no capítulo 47. Deus pega o profeta em visão. E leva ele para dentro de um templo. Para dentro de um? Sim. Para dentro de um? Sim. Deus pega o profeta e leva ele para dentro de um templo. Ele está na porta que dá para o norte. Olha para mim. Ele está na porta que dá para o norte. De repente, Deus pega o profeta. E leva ele para a porta que estava para o oriente. E quando ele chega na porta que dava para o oriente. Ele vai ver um rio. Ele vai ver o quê? Ele vai ver o quê? Que saia de baixo no templo. Esse rio saia do lado direito no templo. De baixo no limiar. E de repente, quando ele está vendo esse rio. Ele vai ver um varão que deu um cordel dividido na mão. Aleluia. E o varão com um cordel dividido na mão. Pastor Sita. Começa a mostrar para o Ezequiel. Ele desceu no meio do rio. E Ezequiel começa a contemplar o varão. O varão pega o cordel de medir o obreus. E se esse irmão entender, Ezequiel, agora ele dá um grito de glória. O varão vai medir. E o varão vai chamar Ezequiel. Vai levar Ezequiel. Olha para mim. Nós estamos na conferência renovo. E é interessante que para todo renovo precisa de água. Então, Deus te trouxe nessa noite. Porque há um rio que sai do trono de Deus. Eita! Alguém já pegou lá? Alguém já pegou lá? Há um rio que sai do trono de Deus. E ele está jorrando nessa noite. E Deus está dizendo, quem quer vai entrar no rio. Quem quer se mergulhar, vai entrar nesse rio. Quem quer sentir a graça, vai entrar. Oh, meu Deus. Cadê o baterista? Tudo isso? Ele cala, mãe. Há um rio de Deus aqui. Esse irmão está pegando o meu. Vamos acordar ele. Pega na mão dele. Pega, balança ele. Chacoalha ele. Fala, está entendendo? Fala, está entendendo? Ele me nasce. Tem um rio aqui, pastor. Alá, mãe. Só vai entrar nesse rio quem está aqui. Quem quiser. Quem tiver legado no céu. O crente que entrou aqui para todo o resto. E está pensando no jogo do Flamengo. O crente que entrou aqui pensando na televisão. O crente que entrou aqui pensando no arroz. Que está lá para comer. Esquece isso. E mergulha no rio da graça. Está começando a pegar. A dúvida. Está começando a pegar, pastor. Porque tem crente, pastor. O que vem na conferência dessa. Ele fica pensando no jogo. No arroz, no feijão. Na toalha. Lá na casa dele. Esquece tudo e mergulha. Fala com quem está no seu lado. Fala. Esquece tudo e mergulha. Deus te trouxe aqui para mergulhar. Olha para mim. Deus sai do café. Tira ele da porta direita. Da porta que estava para o Oriente. Leva ele. Para frente. Mostra o rio. O varão está com o cordel dividido Olha aqui para mim E ele leva Está escrito E a mão, olha aqui para mim Deus levou a Ezequiel O varão levou E no meio do rio O varão mete Mil corpos Quando ele mete Ele chama Ezequiel Ezequiel vai dizer E eu adentrei naquele rio E as águas me davam pelos tornozelos Primeira coisa Por que a água no tornozelo? Porque a primeira medida que o varão fez A água bateu no tornozelo Por que? Porque tornozelo aqui Cobriu os pés Primeira coisa Cobriu os pés E pé Fala de equilíbrio Pegou? Pé Fala de equilíbrio, pastor Quando Deus pega Ezequiel Ele leva o rio E as águas vêm nos pés Deus está dizendo Eu vou dar novamente equilíbrio Vou dar novamente equilíbrio Olha aqui no mim Porque a Judá e Israel Enfia em trancos e barranos Deus está dizendo Vou dar equilíbrio Pegou o pastor Deus Vou dar equilíbrio Existe crentes que vivem no trancos e barranos Existe uma geração Estamos vivendo uma geração mais fraca Olha aqui no mim Que hoje o cara prega Hoje ele canta Hoje ele fala língua Mas daqui a um mês parece que ele está no mundo Não consegue se firmar Mas Deus está dizendo Eu vou dar equilíbrio a vocês Nada vai te parar Não pegue isso aí Não pegue isso aí Nada vai te parar Eu vou te dar equilíbrio Olha Ezequiel Os seus pés Serão os primeiros a entrar nesse rio de águas purificadoras Porque tem equilíbrio de Deus para você Tem equilíbrio de Deus para a sua casa Tem equilíbrio de Deus para a sua família Tem equilíbrio Qualquer crente desequilibrado Qualquer coisa derruba ele Existe crente que está caindo por causa de qualquer coisa Pastor, falta equilíbrio Mas Deus te trouxe na conferência de novo Para dizer que ele vai te dar equilíbrio Quem sabe alguém vai tentar te empurrar Não vai conseguir Você não vai cair Deus vai te dar equilíbrio Os seus pés estarão firmados Se prepara Levanta a mão Que ela vai A palavra profética agora Deus segurará nas tuas mãos E me encantará Nada vai te derrubar Olha Ezequiel De repente O varão mediu mais mil O varão mediu mais E o varão convoca Vem Ezequiel Olha que é interessante O homem Se o fascista é bom É interessante Que ele convoca Só que Ezequiel Quando ouve a convocação Porque ele aceita Então você só vai Que mulher E subiu Se você quiser Porque existe gente Que está dizendo Eu quero ser como eles Quero ser pregador Quero ser cantor Quero ser como o grupo A paz Cheia de Deus Só que eu não consigo Ele te convoca Olha aqui pra mim Ele mede e te chama Mas querer ir Depende de você Olha pra quem está no seu lado Diga pra ele É o novo de Deus hoje Primeiro Pega a revelação Fala de pé Segundo Ele entra E as águas Davam no joelho Pé fala de equilíbrio E joelho Comunhão Conexão Eu vou dizer Comunhão Conexão Eu vou dizer Comunhão Conexão Quando Deus fala Bem E as águas Dá até o Pra cima do joelho Deus está dizendo Eu não quero Uma comunhão Pela metade Eu quero por inteiro Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Eu não quero Olha aqui pra mim Uma comunhão Pela metade Eu quero por inteiro Porque pastor Existe gente Que se relaciona Pela metade Existe gente Que é crente Pela metade Existe gente Que busca Pela metade Só que hoje Deus está dizendo Eu quero por inteiro Eu quero por inteiro Eu quero Eu quero por inteiro Esse negócio De orar Pela metade Não dá mais certo Esse negócio De ter comunhão Pela metade Não dá mais certo Pega aí crente Esse negócio De orar Pela metade Não dá mais certo Hoje é dia De ter comunhão Por inteiro Deus vai te envolver Você vai sim Não vou dizer Mais forte Você vai Te envolver Desce Que quando ele desce Está pelos joelhos Equilíbrio E comunhão Duas coisas Duas coisas Que Deus está falando Estou dando um equilíbrio E estou refazendo a comunhão É Deus que está falando Estou refazendo a comunhão A primeira comunhão Quem sabe Você deixou quebrar A segunda Deus está dizendo Sou eu que vou fazer Porque o que você não pode Eu posso O que você não faz Deus faz O que você não tem Deus Não pega aí O que você não tem Deus tem O que naquela Você não pode Mas ele pode Você não tem Mas ele tem Você não faz Mas ele faz Você não é Mas ele é Vai ter Vai ter Vai ter Vai ter Vai ter Recomunhão Que vai ser Reatada Nessa noite Quem sabe Você entrou aqui Dizendo um pregador Eu não sou um crente Como antes Antes eu falava em língua Eu orava Eu buscava Eu era cheio Só que hoje É a sexta-feira Que a tua manhã Vai ser por inteira Yes E aí E aí E aí É interessante Porque o varão Mediu mais Mediu mais Olha Vai gritar Do seu lado Falar Se você pegasse Na um litro de glória Pé Equilíbrio Joelho Comunhão Terceiro Pregador Lombos Qual que é lombos? Lombos Falar de responsabilidade Aleluia Quando ele entra nas águas Do lado dos rios Que saem do nome de Deus Olha no meio E pega nos lombos Deus está dizendo Fica tranquilo Que eu estou me responsabilizando Por você Não Olha para quem está do seu lado Dá um sorriso para ele Fala Eu estou na responsabilidade do pai E crente que está na responsabilidade do pai Fofoca não para Mentira não para Olho grande não para Confira não para Paga Resulta Com a mão levantada Com a mão levantada Palavra Xandaraba Série Quem sabe alguém começou o ano E desistiu E está olhando para você Como é que ele conseguiu Como é que ele está de pé É porque você está na responsabilidade Do pai Do pai Do pai Olha aí Olha aí Cadê os três que estão na responsabilidade do pai Do pai Nesse ano agora E aqui agora O inimicala 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 Bate na mão de duas pessoas E diga para ele Você está na responsabilidade do pai Ele está na responsabilidade do pai O pastor Olharam para você e falaram Comecei com ele Comecei com ela Parei Como é que ele conseguiu? Eu estou dizendo Está na minha responsabilidade Vou dar equilíbrio com ele Vou dar comunhão nele E está na minha responsabilidade Só que interessante que isso Não é atributo do profeta É atributo que Deus Está fazendo na vida do profeta Glória a Deus Aleluia Então tem crente Que não tem equilíbrio Não tem comunhão Que não está na responsabilidade de Deus Não é porque Deus não quer É porque ele não dá espaço Para o varão medir Pegou o passar disso? Existe crente que não tem equilíbrio Não tem comunhão Não está na responsabilidade do pai Não é porque Deus expressou ele É porque ele que não dá espaço Para Deus Só que hoje é noite de águas profundas Aleluia Oh Naracanba Não, olha para quem está no seu lado Fala, hoje é noite de águas profundas Olha aqui para mim Se você quiser ficar no raso Eu sei que tem uma geração Do lado direito aqui Que está doido para entrar em águas profundas Se o homem que está do seu lado Quiser ficar no raso Deixa ele só molhar os pés Porque hoje é noite Que a gente vai mergulhar A tampa da chaleira vai explodir Porque hoje não é noite de raso Hoje é noite de pulmonar Longos E o profeta vai dizer As águas que estavam nos longos E quando ele achou que estava bom O varão pediu mais tempo E ele vai dizer E eram águas profundas Que eu não conseguia passar A não ser a nada Você que deu o convite Olha para quem está do seu lado Diga para ele Deu o convite Olha para mim É águas ele vai dizer Cadê o fundo? É águas que eu não poderia passar A não ser a nada Olha para mim Olha a glória de Deus aqui E de repente o quarto ele vai dizer As águas eram profundas Me dá águas as águas Do tronco de Deus Olha aqui para mim Se a cabeça ficasse para o lado de fora Sabe o que ele está dizendo? Meu corpo está envolvido Mas a minha cabeça está fora E existe crente que está assim na igreja O corpo está envolvido aqui dentro Mas a cabeça dele está lá fora Como Deus fala É para nadar Deus está dizendo Eu quero o corpo e a cabeça nadar Envolvido É baixando na raiva Anamana canta Olha aqui para mim Deus vai levantar uma geração de jovens Poderosa nessa noite Quem sabe alguém começou com você O corpo dele está na igreja Mas a mente está lá fora Tem gente que já está pensando no carnaval Tem gente que já está pensando na festa de fim de ano Passa a virada na praia Explodindo foguete Tem gente que já está pensando em tanta coisa Pensando na cerveja Pensando nos amigos A bebedeira A curdição Mas existe uma geração Que a cabeça não está lá fora A cabeça está envolvido no rio da graça Cadê você? Cadê você? Cadê você? É você que Deus vai levantar É você que Deus vai levantar Uma glória de Deus aqui A glória de Deus A glória de Deus Sim, não ver E o varão leva Ezequiel novamente às margens do rio Levou aonde? E vai começar a voltar para ele Passou uma cela trajetória do rio Sai debaixo do templo, gostou E quando ele volta Lado direito e esquerdo do rio Tem muitas árvores E aonde o rio passa da vida Pode dizer que não é aonde o rio passa da vida Aleluia Antes do rio, das águas do rio purificadoras passarem As árvores estavam secas O rio passou, voltou a volta Voltou a volta Pegou? Pegou? O rio não produzia mais O rio não produzia mais O texto bíblico diz que voltou a dar peixes E peixes grandes Porque aonde o rio da graça passa A vida volta A vida volta Aonde o rio da graça passa O ambiente volta a ser propício Aonde o rio do trono de Deus Que sai do trono de Deus passa Quem estava morto volta a viver Aonde as águas que sai do trono de Deus passa Quem estava apagado volta A ficar aceso E me nada abaixando E quem sabe você entrou aqui dizendo que agradou Entrei fraco Eu entrei cabisbaixo Eu entrei quebrado Eu entrei carburado Eu entrei aflito Eu entrei contrito Eu entrei triste Eu entrei com depressão, cabisbaixo Com a minha alma angustiada Mas se prepara porque tem um rio de graça hoje E você será removado E olha o que o salmista falou Bem-aventurado Fala comigo Bem-aventurado Bem-aventurado Levanta suas mãos Se você pegar agora Você dá um pulo nessa cadeira É um varão que não anda seguro No conselho dos índios E nem se detém no caminho dos pecadores E nem se assenta na roda dos escadecedores Antes o seu prazer é na lei do Senhor E nela medita de dia e de noite Pega Pois será com uma árvore plantada Junta o liveiro de águas O qual dará fruta ao seu tempo Na sua estação própria Cujas folhas não caem E tudo o que fizer prosperará Ai meu Deus Alguém de águas pra você vai voltar 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 O rio passa o pastor, volta a botar tudo Só que se você ler o verso 11 Os charcos E os pântanos foram deixados Para a sábado, o rio não corou E eu quero falar sobre Três razões porque os pântanos Não foram curados E como é pregador A primeira razão que os pântanos Não foram curados É porque pântano tem água parada Ele não dá abertura Para outras águas Aventrarem Pegou? Existe crente pântano na igreja Quando o Rio da Graça Começa a pegar crente, ele começa a criticar É crente menino Gosta de pular, é muito barulhento É crente pântano, água parada Ele não deixa o Rio da Graça entrar dentro dele Só que tem uma geração que está envolvida no Rio da Graça Sai pra lá grite pântano Porque a nossa geração está cheia Os pântanos não foram Os pântanos não foram Falei pra mim E o profecão não te invada O profeta está vendo tudo isso Ele está dizendo os pântanos não foram Vamos Tem os namasteios Primeiro Pântanos Pântanos Pântanos, água parada É gente improdutiva Água parada E água parada Improdutividade É morada para qualquer tipo de troço ruim E Deus está mostrando o profeta Olha pra mim Está vendo esse aqui Não é eu que não quero pular os pântanos É eles que não dá a entrada para o Rio O Rio de Águas viva lá dentro Levou o pastor Tietes? Aleluia, eu aleluia Por isso que existe crente dentro da igreja Olha pra mim Que o pastor vai bater nele De uma reta De machado O pastor Marcelo Você vai fazer qualquer coisa Ele não muda Porque é pântano Ele nunca vai dar a entrada Para o Rio de Águas viva Centrada no meio Só que depois desse mundo Você vai sair da impulsão tão poderosa Que alguém vai olhar para você E vai dizer o que que aconteceu E você vai dizer o Rio de Águas viva lá dentro Então fala pra mim Então fala pra mim Primeira lição Primeira lição Água parada Água parada Segunda Segunda Implano antigo Implano antigo Deus gosta de gente Doutor luz Chegou? Chegou E se na terceira Você pegar aqui agora Agora você dá o pulso dessa cadeira E qual é que realou? Porque Deus namurou os pântanos E Deus não amazei-os Oh meu Deus Oh meu Deus É porque de pântano você só anda afundando Você pisa de pântano ele afunda Não tem terra firme Então raiz nenhuma nunca vai prosperar em pântano Só que olha o tema dessa conferência E por que renova o pregador? Olha aqui pra mim Porque o que não aconteceu nos pântanos Aconteceu nas árvores que estavam do lado do rio Aleluia 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 Olha dizer de novo O raciocínio desse crente está muito devagar O que não aconteceu nos pântanos Aconteceu nas árvores que estavam do lado do rio Aleluia Aleluia Olha para alguém que está do seu lado e fala assim Muita gente não quer Muita gente não quer A gente quer Não pega na mão dele e fala A gente vai mergulhar Vá lá A gente vai mergulhar Vá lá E vamos lá Verso 11 Agora 12 Olha aqui pra mim Aleluia Os pescadores armavam a rede Muitos peixes E olha o que o verso 12 13 vai dizer E o fruto servia de alimento Aleluia E as folhas de remédio Aleluia E tudo isso passou acontecendo nas árvores Que estavam do lado do rio Pegou? As folhas serviam de remédio Sabe o que Deus me trouxe a dizer pra você? Que a unção que ele vai te dar nessa noite é tão grande Que alguém vai estar caindo do seu lado E quando chegar perto de você vai dizer Vou me levantar novamente Porque as árvores que estão ligadas no rio Produzem remédio Não vai dizer de novo Produzem remédio Ele na Calamaia Tem muito crente produzindo veneno Tem muito crente matando muita gente Produzindo veneno Mas hoje é uma unção que vai gerar remédio Você vai curar alguém Você vai ajudar alguém a se colocar de pé Você vai ajudar alguém Você vai pegar na mão de alguém e vai dizer Vamos lá Porque você vai se envolver nesse rio Pega na mão desse irmão que eu termino agora Minha hora já foi Pega na cana Mas pega na mão dele agora Porque a gente vai se envolver nesse rio Agora pega 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 na mão dele Pega 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 A CIDADE NO BRASIL